Salve, salve, galera! The Enemy Direto D3 2019 pra falar de Final Fantasy VII Remake. Jogamos Final Fantasy VII Remake. Eu não consigo nem acreditar que eu estou dizendo essas palavras. Jogamos Final Fantasy VII Remake. E a gente vai contar nossas impressões neste zone aqui. A gente teve uma sessão a portas fechadas, onde os desenvolvedores da Square Enix mostraram o jogo pra gente. O produtor da série, Yoshinori Kitase, que é um dos membros da equipe original de Final Fantasy VII. São três nomes principais, né? Que fizeram o game de 97 e agora estão nessa equipe do remake. É o Kitase e o Tetsuya Nomura, que era designer de personagens do jogo original, agora ele é o diretor do jogo. E o Kazuchika Shignojima, que era o roteirista do jogo original e agora volta a ser o roteirista do remake também. Então o Kitase-san, ele contou um pouco do que... qual era o objetivo deles com o jogo, que era não necessariamente fazer apenas um remake do Final Fantasy VII original, mas sim tentar fazer uma reimaginação, uma reinvenção, tentando ao mesmo tempo ser fiel ao jogo original e trazer elementos novos, inovar. O tipo de inovação que se espera de um Final Fantasy. Acho que é mais ou menos na linha do que a Capcom tentou fazer com Resident Evil 2 Remake. Passar nesse meio termo aí entre fidelidade material original e criar alguns momentos novos, trazer experiências novas pra quem já conhece o jogo original. Eles mostraram pra gente o começo do jogo, né? A primeira missão do jogo, a primeira cena do jogo onde você invade o reator número 1 de Midga, vai lá até o Guarda Scorpion e em seguida eu fui pra outro lugar onde eu joguei a batalha contra o Guarda Scorpion pra ter alguma noção, mais ou menos, do combate do jogo. Obviamente, Final Fantasy VII Remake é um jogo completamente diferente do Final Fantasy VII original em termos de combate. Final Fantasy VII original era um jogo de combate em turnos com posicionamento fixo, seu boneco ficava parado no lugar, inimigo ficava parado no lugar dele e a ação era designada por comandos, né? Era quase que um RPG em turnos, mas com a barrinha de tempo, né? A ATB. E agora a gente tem um RPG de ação, onde você consegue bater livremente no inimigo a hora que você quiser. Vai lá, aperta o quadrado, você vai batendo nos inimigos que estão na tela. Só que ele não é necessariamente um RPG de ação no estilo de Kingdom Hearts, por exemplo. Em que tudo é feito só com botão, você não tem um componente estratégico de esperar pra fazer alguma coisa. No Final Fantasy VII, você tem esse componente estratégico resgatando o elemento do jogo original, que é a ATB, Active Time Battle, né? O sistema Active Time Battle, que é aquela barrinha que enche. Quando a barrinha enche, você consegue dar um comando. O ataque normal não precisa de encher a ATB, de soltar lá, que você pode ficar batendo o cara quadrado normal. Porém, pra você soltar qualquer outro tipo de comando, por exemplo, você soltar uma magia, você usar um item pra você soltar um golpe mais forte, aí você tem que usar a ATB. Ao mesmo tempo, você consegue controlar também os dois personagens da maneira que você quiser. Você pode controlar com o Cloud, você pode trocar pro Barrett, eram os dois personagens que estavam disponíveis na build. Você pode designar comandos pro personagem que você não tá controlando. E você tem o modo tático, que foi mostrado, inclusive, durante a conferência da Square Enix. Como é que ele funciona? Você aperta o modo tático, a ação para, ela pausa, ela fica bem devagarinho, pra você poder dar os comandos que você quiser. Você pode parar e soltar, agora eu quero soltar magia com o Cloud, se eu quero fazer um golpe especial com o Barrett, ou usar o Limit Break, que também tá de volta, o elemento original tá de volta, exatamente como era no Final Fantasy VII original. E esse modo tático, ele serve pra deixar a batalha mais simples, pra quem não gosta muito de RPG de ação. Você tem basicamente dois estilos de jogo. O combate mais de RPG de ação, que você consegue utilizar os golpes, você consegue também colocar atalhos no controle pra os golpes que você quer, pra não precisar ficar ainda no menu tático. Ou você pode usar o menu tático, pausando a ação o tempo, pra jogar no tempo que você quiser as lutas do Final Fantasy VII. Dada toda a explicação, agora vamos às impressões. Eu acho que eles conseguiram, pelo menos em termos do combate, que eles conseguiram resgatar elementos do Final Fantasy VII original, como as magias, como os golpes, o uso da bainha, da ATB, a reincorporação da ATB como um elemento tático de você gastar pra fazer ações específicas. Foi um toque muito interessante, porque diferenciou o Final Fantasy VII Remake de outros RPG de ação da Square Enix. Ao mesmo tempo que você trouxe esse elemento de volta, isso eu achei bem legal. Não deu pra ver nada de menus, não tinha os menus disponíveis nessa demo, se dava pausa, ele só mostrava os comandos do jogo. E achei bastante interessante que o jogo, ele não é necessariamente um jogo de hack and slash, inclusive eles nem pedem pra fazer isso. Mais ou menos na pegada do Final Fantasy XV, você também tem que ter uma certa tática na hora de fazer a batalha. Por exemplo, a barra de ATB enche com o tempo, mas se você estiver controlando o personagem você mesmo e atacando, ela enche mais rápido. Então qual que é o grande esquema? Você ficar trocando de personagem e atacando com eles o tempo todo pra você ir enchendo as barras mais rápido e utilizar comandos especiais, como golpes, o Braver, que era um limite break antigo do Final Fantasy VII, do Cloud, virou um comando normal agora. O Bard também tem vários tiros pré-carregados, tem novos golpes também. Então o esquema é esse, você ir se ajustando às táticas do inimigo. A batalha de chefe, como eu falei, era contra o Guard Scorpion. O Guard Scorpion é o primeiro chefe do Final Fantasy VII original e a batalha tá completamente refeita nesse remake. Ela tem várias etapas, você tem que meio que derrubar as defesas do Guard Scorpion, uma hora ele bota um escudo que você tem que derrubar, depois ele levanta a cauda pra soltar o laser que isso tinha no jogo original e você tem que se esconder pra não tomar esse dano. Ele também ganhou novos golpes, tudo foi reincorporado de modo a fazer sentido dentro de um jogo de RPG de ação e eu achei que ficou muito bom. Eu acho que eles realmente conseguiram, pelo menos nessa demo, eles conseguiram mostrar exatamente o que eles queriam com essa ideia de reinvenção do jogo. Na demonstração, na apresentação, eles falaram também um pouco sobre o conteúdo, como já tinha sido falado na conferência, o Final Fantasy VII Remake. Essa primeira parte, eles estão chamando de o primeiro jogo de um projeto, então eles não falam quantos jogos necessariamente vai ter o Final Fantasy VII Remake, a gente sabe que ele vai ser em episódios, mas eles não falaram quantos episódios vão ser. Esse primeiro jogo será em dois discos e vai ser tudo em Midgar. Eles decidiram optar por isso porque eles julgaram que Midgar é a cidade que melhor representa Final Fantasy VII como um todo. A época, quando Final Fantasy VII saiu Midgar, realmente era uma coisa muito diferente, era uma cidade muito maior e muito mais densa, com muito mais detalhes do que se via no RPG na época. Então eles decidiram pegar essa cidade e expandir ela o máximo que eles conseguiam e realmente ela vai ter que ser muito bem expandida porque eles também falaram que o Final Fantasy VII Remake, esse primeiro jogo, terá a quantidade de um conteúdo que se espera de um Final Fantasy Mainline, ou seja, de um Final Fantasy XV, ou Final Fantasy XIII, ou Final Fantasy XII. Então eles vão ter que aumentar muito o Midgar, vão ter que mostrar muito cenário, vão ter que... Com certeza a gente vai ter cenas novas de jogo, vai ter sequências novas na história, complementos da história, missões paralelas, às vezes vão ter que colocar muita coisa, porque apesar de Midgar ser grande, no Final Fantasy VII original ela era um pedaço pequeno do jogo, a gente não via a cidade inteira. Então isso a gente espera que deve ter bastante novidade aí. Mas a demo que eu joguei era bem familiar, a galera que for jogar o Final Fantasy VII Remake em março do ano que vem vai ver também que esse comecinho do jogo está extremamente fiel ao jogo original, enquanto incorpora novas habilidades. Então tá aí, essas são as nossas impressões de Final Fantasy VII Remake, gostei bastante da demo, estou bem ansioso para jogar o jogo que chega em março de 2020 por enquanto para a Playstation 4, foi a única plataforma que eles anunciaram o jogo no momento. Agora a gente quer saber a sua opinião, o que você está esperando de Final Fantasy VII Remake? Você gosta dessa ideia de ser um remake, mas ao mesmo tempo uma reinvenção do game? Conta aqui na caixa de comentários, ela é o seu espaço de debates. Não se esqueça também de deixar um joinha no vídeo e de assinar o nosso canal para não perder nada da cobertura do DNMN3 2019. Tchau!